Você pode pensar que inovação não é para o seu negócio, que não sabe muito bem como funciona. Bom, eu vou te contar algumas coisinhas e você vai ver o quanto inovar é importante e simples. Eu sou o Rair Ramalhos e vou conduzi-los pela aula de hoje. Primeiro, eu vou te contar um fato curioso. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que 25% dos pequenos negócios implementaram algum tipo de inovação desde o início da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Os empresários que desenvolveram práticas inovadoras em seus negócios tiveram mais sucesso no enfrentamento das dificuldades e conseguiram, muitas vezes, aumentar o seu faturamento. Mas por que a inovação corporativa deve ser colocada em prática a partir de agora na sua empresa? Acredite, motivos não faltam para tornar a inovação uma realidade. Vou te contar algumas coisas e você vai concordar comigo. A reinvenção do negócio pode gerar muito mais faturamento. Isso não significa que você tenha que mudar todo o funcionamento da sua empresa, mas algumas alterações, ainda que pontuais, podem trazer uma quantidade maior ao final do mês. Quem sabe o que é inovação nas empresas, entende que sua aplicação é tão importante que pode significar a continuidade das atividades do negócio no mercado ou uma queda massiva em seus resultados. Os benefícios da inovação nas empresas não se resumem apenas ao aspecto financeiro. Quando se opta por uma cultura inovadora, você dá um recado para o mercado e para os seus clientes. Que a sua empresa está ligada às demandas da atualidade e que visa oferecer o que há de melhor. Em termos de marca e posicionamento de marca, essa é uma grande sacada. Quem realmente entende o que é inovação nas empresas, percebe que ela pode ser aplicada também nos termos de gestão. Nós já comentamos em outra ocasião sobre como os novos modelos de gestão empresarial podem impactar negócios do futuro. E se você sente que uma mudança a nível gerencial tem o potencial de trazer melhores resultados à sua companhia, a hora de mudar é agora. Inovar ainda é facultativo, tendo em vista o grande número de empresas que ainda não o fazem. Porém, as chances de quem ficar parado agora se arrependerem um futuro próximo são grandes. Quando virem outros negócios se desenvolverem de forma sólida no mercado. Nosso mundo respira inovação. E é evidente que quem deseja se destacar precisa agir a partir de agora. Até mesmo quem já tem uma identidade forte no mercado precisa pensar em estratégias de inovação para não cair no esquecimento. Com base nisso, pense como você pode inovar. Mesmo nas pequenas coisas, isso é importante. Obrigado pela sua companhia até aqui. E não perca o próximo episódio sobre tendências de inovação em marketing.